Olá, estamos chegando aqui com o plano de jogo desta sexta-feira e nós vamos conferir os destaques de hoje. Núcleo Igrejim é campeão da 9ª edição do Rolando Garra de Tênis. Prêmio escolhe melhores atletas paralímpicos do país em 2016 e jovens atletas do judô disputam uma vaga na seleção paralímpica do Brasil. Muito bem, o Núcleo Igrejim é o campeão da 9ª edição do Rolando Garra de Tênis. Durante dois dias, o torneio de integração da Fundação Tênis reuniu cerca de 700 alunos no Parque Esportivo da PUC. Foram 862 jogos nas diferentes categorias. A Fundação Tênis é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que realiza um programa sócio-assistencial por meio do esporte. Atualmente, assiste a mais de mil alunos em 11 núcleos no Brasil, sendo nove deles aqui no Rio Grande do Sul e dois em São Paulo. E o final de semana tem muito esporte aqui pelo Rio Grande do Sul. Confira a nossa agenda. Neste sábado e domingo, a cidade de Feliz, na Serra Gaúcha, recebe a décima e a última etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo Downhill. A promoção do evento é da Federação Gaúcha de Ciclismo. Também neste final de semana, acontece o aberto de beat tênis da Sapt Calçados Torres. O torneio, promovido pela Federação Gaúcha de Tênis, está rolando e segue até amanhã na Associação Amigos da Praia de Torres. E Canoas é a sede do 6º Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco. As provas vão até o domingo no Clube dos Empregados da Petrobras. A realização é da Federação Gaúcha de Arco e Flecha. E neste domingo, acontece a primeira maratona aquática de Porto Alegre. Vão ser provas nos 500, 1000 e 3000 metros. O local é a Ilha do Pavão. O evento é realizado pela Federação Gaúcha de Esportes Aquáticos, Prefeitura de Porto Alegre e Grêmio Náutico União. E na próxima sexta, no dia 16, começam os Paragirgues, os Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul para pessoas com deficiência. Porto Alegre e Canoas cediam as competições, que contam com nove modalidades para desportivas. E a Fórmula Truck tem uma prova decisiva neste sábado em Londrina, no Paraná. A pole position da última etapa da temporada da Fórmula Truck vai ser definida no treino classificatório marcado para esta sexta-feira. A partir das três horas da tarde, todos os pilotos entram juntos na pista para definir os oito melhores colocados. A briga pelo título está entre Felipe Giafone e Paulo Salustiano. Giafone tem 350 pontos contra 322 de Salustiano. A prova de encerramento da temporada acontece amanhã, às quatro horas da tarde, nos 3.145 metros do autódromo Ayrton Senna, na cidade de Londrina, no norte paranaense. O prêmio escolhe melhores atletas paralímpicos do país em 2016. A gente vai conferir a reportagem da TV Brasil. O prêmio paralímpicos 2016 foi repleto de referências ao que aconteceu naqueles 12 dias em setembro. Os Jogos Paralímpicos do Rio. Rever o pessoal e colocar o papo em dia e relembrar os grandes momentos que a gente viveu aqui no Rio. Relembrar os momentos de vila, até mesmo das conquistas de cada um. É importante, é bacana. Teve homenagem a dois personagens marcantes da cerimônia de abertura. Clodoaldo Silva, recém-aposentado, o homem que ascendeu a pira olímpica. E também a ex-atleta e campeã paralímpica, Márcia Malsar, que no Maracanã havia caído e se levantado com a tocha nas mãos. Foi dedicado um minuto de silêncio pelas vítimas do acidente aéreo na Colômbia. Com o respeito e a memória desses atletas, uma salva de palmas. Foi um momento de luto em uma noite de festa que teve dois grandes vencedores. A votação popular de melhor atleta do ano consagrou Silvânia Costa entre as mulheres e Petrúcio Ferreira entre os homens. Não esperava ganhar esse prêmio, porque estava disputando com grandes atletas. Grandes exemplos, que é o Daniel Dias e o Jefinho. A gente busca medalha, busca títulos, mas se buscar ser reconhecida pelo Brasil é raridade. E sendo bicampeã ainda, não tenho sentimento que consiga me estressar nesse momento. E jovens e atletas do judô disputam uma vaga na Seleção Paralímpica do Brasil. São 21 jovens entre 14 e 19 anos com algum tipo de deficiência. É a nova geração de judocas que sonham chegar à Seleção Paralímpica. Aqui eles treinam e passam por avaliações físicas e médicas. Essa será a rotina do grupo até domingo. Essa fase de treinamento eles vão passar por várias avaliações, física, psicológica. A partir daí a gente vai conseguir ver o número de vagas que a gente tem para o Parapan e poder convocar os atletas. Entre os meninos, um destaque é do Pará. Tiago Marques, vice-campeão mundial em 2013. Meu objetivo primeiramente é estar em Tóquio, no Japão, em 2020. E conquistar pelo menos uma Paralimpíada para mim já está bom. Para quem está começando no esporte, nada melhor do que um bom exemplo. E esses jovens aqui de São Paulo têm um. É a medalhista paralímpica Lúcia Araújo. Ela faz questão de participar dos treinos com o pessoal aqui em São Paulo. É sempre inspirador ver o judô se propagar e tanta gente nova aprendendo. Você de repente podendo estar passando alguma coisa e mostrar para eles como é que tudo é possível. Um desses talentos é a paulista Kelly Masi. A caçula do grupo, com apenas 14 anos, fica muito feliz por ter a chance de treinar com a campeã. Além de eu estar mostrando o que eu já sei, o que eu faço nos treinos, eu aprendo muito mais coisas com pessoas mais experientes que eu. Uma boa notícia. O gaúcho Alan Ruschel, sobrevivente da queda do avião do Chapecoense, se recupera bem e manda um recado para os brasileiros. O lateral Alan Ruschel aparece caminhando em um vídeo divulgado ontem pelos médicos que estão cuidando da sua recuperação. O jogador gaúcho teve uma fratura grave na região torácico-lombar, mas, segundo os especialistas, não tem nenhuma lesão medular nem comprometimento neurológico. Alô, pessoal do Brasil, do mundo inteiro, ligado à minha recuperação. Aqui é o Alan Ruschel. Queria falar para vocês que eu estou me recuperando muito bem, que logo, logo eu estou no Brasil, já de volta, para terminar a minha recuperação lá também. E queria agradecer a todos pela força dada, pelos votos de carinho também que recebi. Outro sobrevivente da tragédia, o goleiro Jackson Fohmann, passou por uma cirurgia ontem para aumentar a amputação da perna direita em cerca de 4 centímetros devido a uma infecção. A equipe médica já informou que a operação foi realizada com sucesso. Maravilha. Um rápido intervalo e já retornamos com mais informações aqui no Plano de Jogo. Estamos de volta aqui com o Plano de Jogo e hoje estamos recebendo o professor Deix, que vai falar sobre a importância da atividade física e também uma importante distinção que o professor vai receber. Boa tarde, tudo bem, professor Deix? Boa tarde, Marcelo. Então, tu vais receber a medalha Manuel Gomes, do Ministério do Esporte pelos Serviços Prestados, é isso? Exatamente, uma honraria na Câmara dos Deputados em Brasília, na terça-feira, agora, dia 13, onde os deputados costumam prestigiar os profissionais que se destacam no decorrer do ano. Este ano eu fui um dos homenageados aqui no Rio Grande do Sul e com muita satisfação estarei presente em Brasília, terça-feira. Então, parabéns, primeiramente, né? Obrigado. Professor, e como é que vai ser, como é que foi essa tua trajetória no esporte, professor? Fala, conta para a gente um pouco, do senhor. Eu joguei profissionalmente futebol de campo com dois anos e logo que eu vi que não ia conseguir ter sucesso no futebol, fui estudar educação física, sempre estive ligado ao esporte e não só no futebol, também como vôlei, handebol. E comecei a trabalhar muito cedo com crianças e o meu objetivo sempre foi incluir a criança no esporte, porque como eu trabalhava com a competição, eu via muito o que acontecia por trás dos batidores. E eu não gostava de ser, muitas vezes, ficar de fora de um jogo, eu via colegas, às vezes, reclamando por não ter oportunidades. E eu pensei, então, por que não eu ser um profissional de educação física e dar oportunidade às crianças? Então, nós, hoje, como profissional de educação física, eu combato muito contra a competição na iniciação esportiva. Eu não sou contra a competição para adolescentes, adultos, não, nada disso. Eu sou contra na iniciação esportiva, que ali é um meio que a criança tem que estar inserida no contexto do esporte. Ela tem que gostar do esporte, né? Exatamente. E ela só vai gostar do esporte se nós, profissionais de educação física, conceder essa oportunidade a ela. Justamente. E até as Olimpíadas, de certa forma, com projetos sociais, incentivo do esporte, demonstra que pode-se adquirir, pode-se conseguir muitas medalhas, né? Porque no Brasil foi um exemplo, de certa forma. Foi um exemplo disso aí, exatamente. A gente tem um evento, Marcelo, que este ano a gente trabalhou com 33 escolas esportivas. Isso aí deu mais de 1.800 crianças e são 1.800 crianças que estão tendo oportunidade para praticar o futsal. Crianças que têm habilidade do jogo, crianças que não têm tanta habilidade assim, crianças obesas, muitas crianças obesas, por sinal. Crianças com alguma síndrome, síndrome de Dow, síndrome de pânico, e que estão ali participando, ganhando, perdendo, empatando, mas estão envolvidas com o contexto social, o contexto esportivo, que é isso que a gente quer. Eles estão tendo oportunidade. E o detalhe, cada jogo eles ganham uma medalha, uma recordação do jogo. E agora, na quarta-feira, dia 14, a gente tem um grande evento, é o Jantar do Atleta. Jantar do Atleta, sim. Onde todos vão ganhar medalha e troféus. Todos, tu diz todas as crianças? Todas as crianças. Todas as crianças que participam. Exatamente. Todas as crianças que vão estar no jantar vão estar ganhando essa honraria lá. E como é que vai ser, esse jantar do atleta, quem vai participar? Ele é aberto ao público? Como é que funciona essa questão do Jantar do Atleta? Como eu falei, são 33 escolas de futebol. A gente não tem espaço para as 33 no salão. A gente vai trabalhar lá no Clube Caixeiros Viajantes, a partir das 20 horas. No Jantar teremos 11 escolas, de Viamão, de Porto Alegre, de Escolinha de Caxerinha, de Gravataí, de Guaíba. E essas crianças que vão estar presentes vão receber medalha e troféu e não vão receber medalha de nós, professores. Vão receber as premiações de ex-atletas do futebol. Nossa, maravilha. Por exemplo, como convidados nossos, o Jason, do futsal, que jogou na Espanha, o Tinga, campeão do mundo pelo Inter, a China, campeão do mundo pelo Grêmio, o professor Paulo Paixão foi convidado, acredito que agora o que aconteceu com a Chapecoense não vai estar presente com a gente, Chulinho Camargo, técnico de futebol, também vai estar presente conosco, Alex Selente, do Golbol, Ricardinho, do futsal. Olha só. Então, essas personalidades esportivas vão estar lá, concedendo essas premiações às crianças, momentos únicos, né, que jamais vão esquecer. E eu não me esqueço que uma vez eu fui numa escola êxito, em Alvorada, e uma criança me abordou dizendo, professor, eu estava no jantar que eu ganhei a medalha do João. Então, o João é o João Gabriel, goleiro do Inter, que teve uma rápida passagem pelo Esporte Clube Internacional e concedeu a medalha para ele, que era goleiro. Isso é marcante, Chulinho. É verdade. Nunca mais aquela criança vai esquecer do João Gabriel, que sempre parceiro nosso, está sempre presente em nossos eventos aí. Bom, e tu participa da Federação Internacional também, né? Exato. Esse evento é com apoio da Federação Internacional de Educação Física, que também no jantar nós teremos a enorme satisfação de receber o nosso delegado de honra, o professor Wilson Bagatini, que por mais de 20 anos foi o nosso delegado. Ele passou essa bandeira para me carregar agora. E estamos tentando, eu, assim como os demais delegados adjuntos, o professor Clery lá de Santa Maria, o professor Adalia lá de Bagé, o professor Fernando Saraiva da Serra Gaúcha, o professor Paulo e o professor Anara Lopes aqui de Canoas, conseguir levar esse trabalho a sério. E agora nosso próximo evento é esse, do dia 14, que estaremos presente. O evento era no dia 13, mas em função de ter que ir para Brasília para receber essa honraria, então nós passamos o evento para o dia 14. Maravilha. Professor Deix, muito obrigado pela gentileza e parabéns novamente pelo trabalho. Muito obrigado, nossa, pela oportunidade concedida. Muito obrigado, hein? Nós ficamos por aqui, você não pode perder amanhã o TVA Esportes a partir das duas da tarde. Um bom final de semana. Tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal. Plano de Jogo. Apoio Cultural SESC. A força do sistema FEComércio ao seu lado.